Música 11h54 Casas correm risco de desabar no São Francisco Eu quero ver essa matéria, roda a reportagem Nós estamos chegando aqui na travessa da serra, no Jardim São Francisco Onde esses moradores aqui estão nos aguardando E eles vão meter a boca no trombone, viu? A respeito aqui deste esgoto que está consumindo este quintal Aí você pode observar que este pé de manga já foi consumido, né? Pela erosão deste terreno, da água, né? Que passa nos fundos de uma, duas residências Três residências, tem outra lá no fundo Qual que é o nome da senhora e seu sobrenome? Josina da Silva Costa Tudo bem com a senhora? Tudo bem Tá bom não, né? Não tá bom por causa disso daqui, né? Porque alagou, belagação, alagou tudo aqui Dentro da nossa casa nós tivemos que ficar trepado nas coisas Para não abandonar nossas coisas, né? A senhora já mora aqui há quanto tempo, hein? 44 anos 44 anos e este esgoto existe há 44 anos 44 anos Como que vocês vieram para cá sabendo que tinha esse esgoto? Porque esse esgoto aqui, ele era só um reguinho Nesse tempo não tinha negócio de coisa de... Fazer esgoto e jogar aqui Sim Aí agora fizeram esses conjuntos, aí jogaram os esgotos tudo para cá, para dentro Aí tem que aguentar Agora o senhor está para ver já a casa do senhor ser demolida por causa dessa erosão aí, né? É A cada dia vem aumentando aí A cada dia vem aumentando, você vê, né? Para o pé de mangueira, quando está aqui em cima, onde está lá, embaixo A manga ajudava muito, agora está morrendo o pé de manga? Eu não moro o pé de manga, só lá dentro da água O que vocês pedem às autoridades através aqui do Gazeta Alerta? Olha que eles possam olhar, né? Ver isso aí, eles vêm ajeitar porque IPTU todo ano chega, né? Eles pagam IPTU aqui A gente não está pagando, porque vamos pagar para morar dentro do esgoto? Mas vem o carnê A gente está pagando, sim Só que a gente parou porque ninguém vai morar dentro do esgoto, pagar para morar no esgoto, né? O medo de vocês é que as casas sumam aí no buraco Ah, junto no buraco, né? Está aqui a erosão Um, dois, três, quatro, cinco passos para chegar nesta residência Esse é o Atan de Souza, aqui do Conjunto São Francisco De olho na cidade para o Gazeta Alerta Moradores reclamando da situação das casas E é claro Tomara que logo esses moradores sejam transferidos daí para outras casas Não é? Estão morando num local impróprio Impróprio Insalubre Insalubre E é esperar que novas casas Não é? Do governo do estado sejam construídas E a partir daí Esses moradores possam sair dessa área Sair dessa área Volta a imagem para cá Volta a imagem para cá Daqui a pouco eu falo sobre isso Daqui a pouco eu falo sobre isso Daqui a pouco eu falo sobre isso E a partir daí Legenda Adriana Zanotto